E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e esse é o guia de personagens de Battleboard, mas na verdade é só um teste de personagem mesmo. Hoje eu trago pra vocês a Phoebe e ela é da facção do Sul, do tipo lutadora, assassina, ela tem esses sabres que ficam aqui ao redor dela e ela é um espadachim muito, muito bem eficiente. A habilidade passiva dela é o golpe certeiro, que é o seguinte, Phoebe ataca os inimigos e ativa seu traje tecnológico formal para se lançar em qualquer direção. Vamos mostrar as habilidades dela aqui no gameplay, que vocês vão ver como ela é eficiente e no multiplayer ela pode fazer algumas coisas que, meu amigo, eu vou lhe dizer, viu? Vamos nessa! Olha a provocação dela, olha a provocação dela. Todo aristocrata. Legal. Legal, legal. Vamos nessa, vamos nessa. Beleza. Os ataques primários dela são esses aqui. Você vai atacando aqui com o sabre. Bem legal. E tem um ataque secundário, que é esse aqui, que ela meio que é jogada pra frente, opa aí. Ela dá um, tipo, um avanço pra atingir o inimigo. E esse aqui é esses ataques aqui. Beleza. Ela pula, tem esse aqui, esse tapa que ela dá aqui. Ela dá um tapa na cara da galera. Beleza. E assim, as habilidades dela são o seguinte. Primeiro, o portal de fases, que é o que? Após um breve período de carregamento, Phoebe se teletransporta para um local determinado, executando um golpe que causa 142 de dano em inimigos próximos. Vamos mostrar como é que é esse portal de fases aqui, ó. Ó, opa isso. Mano, isso aqui, ela se teletransporta, velho. Isso no multiplayer é um negócio que simplesmente pode causar um desespero na galera. Cadê? Cadê o Wrath? Já viu? Voltou? Voltou. Porque às vezes você começa a lutar com o cara, o cara começa a perder a vida dele e sai correndo. Aí você vai lá e... BOOM! Se teletransporta, aparece na frente do cara, dá espadada e mata. Agora, a Phoebe foi a única personagem, eu acho que foi a personagem com quem eu matei mais gente no multiplayer. Porque os caras ficam encurralados, os caras não sabem o que fazer, tá lá lutando com você, se esquiva, foge, não sei o que, você aparece na frente e mata. Ela tem outra habilidade chamada Impetor da Lâmina, que é o seguinte. Phoebe lança uma barragem de quatro floretes carregados que perfuram inimigos, cada um causando 38 de dano. São esses floretes que ficam ao redor dela, ela pega e arremessa, como foi o que eu acabei de fazer agora. Ela é legal, eu gosto dela, eu gostei de jogar com ela. Aqui dá uma pancada aqui no maluco. Aqui, ó. E fora que na hora que o bicho estiver pegando, esse aqui, ó, se teletransporta. Bom, no caso aqui não vai dar certo, porque eu vou morrer. Ó, beleza. Aqui, jogar os floretes de novo. Jogar os sabres, ó. Pronto. É legal, os sabres ficam ao seu redor e você chega lá e joga eles nos inimigos. Bem legal, deixa eu dar uma... Opa, se ataque a cara dele, vai, 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 filho da mãe, vai, filho da mãe. Morre, caramba, filho da mãe, morre, morre, velho. Morre, filho da mãe, tá certo. Só tem um infeliz ali. Ok, ó, vamos nos teletransportar. Que a gente já aparece... É legal isso, eu gostei dessa habilidade dela de teletransportar. Gostei mesmo. Deixa eu comprar um negócio aqui. Tá, nível 1, nós podemos escolher lá de esquerda avanço agressivo, que é o quê? Sair do portal de fases aumenta a velocidade de movimento por um curto período de tempo. 30% de velocidade de movimento a mais por 3 segundos. Quer dizer, ela sai do portal, consegue se mexer mais rápido. Ou lá, direito de preparação, que é o quê? Inimigos atingidos pelo ímpeto de lâmina, ímpeto da lâmina, serão marcados e silenciados pelo último ataque do corpo-copa-corpo primário de Phoebe. Mais 3 segundos de duração e silêncio. Esse silêncio, eu acho que inviabiliza que alguns personagens utilizem a habilidade principal deles. Então, isso no multiplayer é muito bom. Mas, assim, você tem que acertar o florete, acertar, o nome é, ímpeto da lâmina, e depois ir atacar o inimigo com a espada pra o negócio funcionar. É meio burocrático o negócio, eu não sei, eu não tenho muito a paciência disso não. Mas, fica aqui a possibilidade, você pode silenciar os inimigos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Você atinge eles com o ímpeto da lâmina, e o último ataque do combo corpo-copa-corpo primário de Phoebe silencia a galera. Quer dizer, você joga isso aqui, e vai lá e dá esse ataque aqui. E o último ataque, acho que são 5 ataques, ó, pá, 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 o quinto silencia a galera. Interessante, interessante. Achei, achei, achei interessante. Mas é aquela história, acho que ela serve mais pro multiplayer, pros outros inimigos, não utilizarem o... Qual o nome daquilo? As habilidades deles. Eu já lembro de ter visto no meio do multiplayer, alguém falar, rapaz, tal personagem tá me silenciando, não tô conseguindo fazer nada. Então, isso é legal. Vou jogar aqui o florete, se dá-lhe pancada em ser feliz aqui. Vai, 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 vai. O cara tá com escudo aqui. Boa aí, eu me teletransporto agora pra fugir desse infeliz. Né? Eu não sou besta. Deixa eu comprar um negócio aqui. Esse lado bom dela também, ela também consegue, com muita facilidade, se livrar de um problema. Eu vou pegar avanço agressivo, que eu acho que... Eu vou utilizar mais aqui desse modo de combate do que no modo história. Mas no multiplayer, eu pegaria com certeza o silenciador de inimigos. Tá, nível 2 podemos escolher. Ressonadores de escudo, que é o quê? Lado esquerdo aqui, ó. O escudo de Fib começa imediatamente a recarregar após usar portal de fases. Claro que eu vou pegar esse aqui. Ou distorção de fases, que é o quê? Portal de fases cria uma área no destino ao de Fib que causa lentidão a inimigos próximos. Mais 6 segundos de duração de lentidão. Isso é bom, mas recarregar escudo é melhor ainda, brother. Lhe garanto, eu lhe garanto, com certeza, recarregar escudo é muito bom na hora que o bicho estiver pegando-se aqui, ó. Foge seu escudo e comece a recarregar imediatamente, que nem agora, ó. Pronto, teletransportei o escudo e comece a recarregar na hora. Vamos fazer aqui a habilidade especial dela que é cascata de lâminas, que é o quê? Conjura tempestade de floresta causando 242 de dano por 5 segundos na área... numa área grande, aqui, ó. Toma aí agora, pancada. Toma aí, toma aí a pancada. Tem que jogar ele pra dentro desse negócio aqui, ó. Legal, gostei dessa habilidade dela. Nível 3, podemos escolher aqui. Lado esquerdo, estabilizadores de escudo, que é o quê? Aumenta a força máxima do escudo e a taxa de recarga do escudo de Phoebe. Mais 240 de força de escudo e mais 105 de recarga do escudo por segundo. Legal. Lado direito, nós temos lâminas afiadas, que é o quê? Os ataques contra corpo de Phoebe causam dano maior. Mais 18% de dano. E no meio temos corte transversal, que é o quê? Temporariamente causa dano maior com o golpe certeiro após completar a série de ataques primários. Mais 150% de dano. Caramba, isso é... Quer dizer, você vai dar a série primária e vai usar esse ataque aqui. Série primária e ataque do golpe certeiro. O golpe certeiro é esse ataque secundário aqui. Caramba, o negócio aqui tá assim, isso, né? Quer dizer, isso é pra forçar você a ter um multiplayer... Um multiplayer não, uma... Uma forma... Um costume de utilizar um combo específico. Você faz isso aqui e isso aqui. Faz isso aqui e isso aqui. Peraí, esse cara tá me perturbando. Caramba, eu tava preso no lugar. Isso é legal, mas é só o último ataque dele. Aqui, ó. Toma aí, ó. Toma aí, toma aí. Aí, ó, aí, ó. Ficou legal agora. Tomando um bocado de porrada ali em cima. Jogar aqui os floretes. Já foi, já foi. Ah, eu vou preferir pegar recarga de escudo porque eu sempre prefiro ter mais proteção porque eu nem sempre posso contar com alguém curando minha vida. Que foi o... Que agora tem um mico na... na equipe, mas nem sempre eu posso contar. Então vamos nessa. Nível 4, eu poderia escolher aqui, lado esquerdo, inovação não intencional. Que é o quê? As lâminas do ímpeto da lâmina vão mais devagar, mas explodem ao atingir algo, causando dano a inimigos próximos. Ou lado direito que é radopio. Que é o quê? Enquanto o ímpeto da lâmina atinge o inimigo, a recarga da habilidade é reduzida. Tem efeitos mais fortes em inimigos maiores. Até menos 2 segundos de redução do tempo da recarga. O tempo da recarga desse negócio é quanto, meu Deus do céu? 20 segundos. Então vai passar 18 segundos. Vamos pegar em pé toda a lâmina que vai ficar mais lento, mas em compensação vai explodir ao atingir a galera. Deixa eu ver aqui. Nígão 5, podemos escolher lado esquerdo. Passata Soto, que é o quê? Ao acertar golpe certeiro, aumenta as defesas de Phoebe por um curto período de tempo. Mais 30%. mais 30% de redução de dano. É isso mesmo? Isso. 30% de redução de dano por 30 segundos. Que é esse golpe aqui, que é aquela história pra você forçar o jogador a utilizar... tinha uma ideia de se portar aqui pra cima. Cadê? Ha, ha, ha! Aqui, ó, você consegue pegar o inimigo de surpresa. Muito bom. Ah, cadê? Tem isso aqui também que eu posso comprar. quer dizer, nessa habilidade aqui, redução de dano é legal. Gostei. Vamos ver qual é o outro, qual é a outra habilidade. Lado direito, reposição, que é o quê? Phoebe ataca uma segunda vez com um golpe certeiro, causando dano maior. Mais 40% de dano. Se ataca uma vez, depois ataca uma segunda vez. Ataca e ataca. Vamos ficar na redução de dano. Vamos ficar na redução de dano. Redução de dano é sempre bom. Gosto de me proteger. Alguém jogou as paradas aqui. Tomar a pancada. Beleza. Tem o infeliz aqui em cima. Dá-lhe pancada e golpe certeiro nele. Haha! Aqui, ó. Vou chegar aqui no meio dessa galera. Utilizar a habilidade dela. E foge. Isso! Consegui fugir. Invoquei a parada da galera e fugi. Hahaha! Tá vendo como é bom? A habilidade dela. Muito, muito legal. Vamos comprar isso aqui. Beleza. Ó, o Mico tá me ajudando. Beleza. Tá bom. Nível 6 podemos escolher aqui lado esquerdo. Portal de fases versão 2. Que é o quê? Reduz o tempo de recarga do portal de fases em menos 20% do tempo de recarga. É... Isso pode ser bom. O lado direito de lâmina da interrupção que é o quê? Uma parte do dano causado por ímpeto da lâmina penetra escudos dos inimigos mas 60% de penetração de escudo. Penetração de escudo é aquela história que eu sempre falo. É muito bom no multiplayer porque tem muito inimigo que tem muito escudo. mas aqui no modo história são poucos então não tem tanta necessidade. Mas, por exemplo tem a reina mesmo que consegue sobreviver só recarregando o escudo da galera. Então penetração de escudo é uma coisa importante nesse momento. Mas eu vou pegar aqui o portal de fases versão 2 pra reduzir o tempo de recarga do portal de fases. Tá certo. E no nível 7 podemos escolher lado esquerdo sobrecarga do núcleo que é o quê? Aumenta o dano de todas as habilidades mais 500% de dano de todas as habilidades. Legal. O lado direito é o turbilhão que aumenta a velocidade dos ataques primários de FIB mais 20% de velocidade de ataque. Mais dano, né? Mais dano. Dano é bom. Causar dano sempre é muito bom. No nível 8 podemos escolher aqui método científico no lado esquerdo que é o quê? Aumenta substancialmente o alcance de conjuração e portal de fases. Isso é bom. Ou lado direito que é o quê? Estabilidade de fases que é o quê? Aumenta o dano e o efeito de todos os bônus transmitidos pelo portal de fases. Mais 15%. Vamos pegar a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. dar-lhe pancada aqui. Ah, meu Deus do céu. Tá certo. A gente tem que proteger aqui o núcleo. É que eu não tô sentindo a necessidade de me teletransportar pra uma região tão mais longe. hum, mas... Tá, vamos pegar então a estabilidade de fases que a gente vai poder causar mais dano nessa galera aqui. Ah, a galera já morreu? Já foi? Mas você vê que ela tem um potencial muito grande, mano. Muito grande de... de apelar mesmo de você que tá lá a galera tá lá lutando não sei o quê você chega dá-lhe a pancada e sai de perto então você é... Eu já fiz isso várias vezes tipo assim tá lá no meio da confusão o cara não tá me vendo não tá focado em outra pessoa me teletransporto pra trás dele e ele morre. Tem umas coisas assim que ela pode fazer que... são muito muito legais muito legais mesmo. O Mico também tá destruindo aqui meu irmão brincadeira. Toma aí toma aí mesmo toma aí mesmo tá pensando que é brincadeira aqui? A galera aqui tá tá rebentando. Uh! A galera aqui tá rebentando. Tá. Nível 9 da minha escolha lado esquerdo o condutor que é o quê? Adiciona uma parte da força atual do escudo de Fib em ímpeto da lâmina como dano extra quer dizer mais 12% do escudo atual como dano ou lado direito que é o quê? Técnica refinada que é o quê? Quanto mais distância o ímpeto da lâmina percorrer antes de atingir o inimigo mais dano será causado até 100% de dano o problema é o seguinte lá em cima eu peguei uma habilidade que fazia com que o ímpeto da lâmina ficasse mais lento mas que explodisse ao bater no inimigo então no caso aqui eu vou ter que ficar longe e acertar um negócio que vai se movimentar com bastante lentidão não acho bom isso se eu tivesse pego aquela habilidade que ia fazer com que o ímpeto da lâmina fosse mais rápido aí valia a pena aí do contrário peraí 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 o núcleo aqui tá começando a tomar porrada vamos nessa tem que destruir essa galera aqui é eu prefiro ficar com o condutor mesmo que o ímpeto da lâmina é causar mais dano em vez de ele causar até 100% de dano pra isso eu teria que ter pego aquela habilidade que faz com que o ímpeto da lâmina fique mais rápido opa toma aí beleza só alegria dá de pancada aqui na cara dele não galera tem que botar ele pro meio da pancadaria aqui ó vai 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 seu filho da mãe vai são dois ímpeto da lâmina vai filho da mãe agora o ímpeto da lâmina acho que ficou mais forte agora caramba tem três desse maluco aqui é vamos 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 dá-lhe porrada vai avança acima do nível 10 beleza vamos invocar aqui habilidade especial dá-lhe pancada na galera é bonito cai em espada do céu e um bocado de espada depois é bem legal tá no nível 10 podemos escolher entre lado esquerdo cascata calamitosa calamitosa que é o que inimigos atingidos pela cascata de lâminas recebe dano aumentado em todas as fontes por um curto período de tempo mais de 16% de amplificação de dano todas as fontes isso quer dizer também o ataque dos seus amigos deve ser quer dizer não é só o seu ataque isso é todas as fontes então deve ser o ataque dos seus amigos também legal o lado direito que é o que tempestade de espadas que é o que aumenta a área de feito de cascata de lâminas mover-se pela área dá um aumento temporário de velocidade de movimento eu gostei disso mais área deixa eu atirar aqui mais área eu achei interessante porque eu tô vendo que eu invoco o negócio e os inimigos vão habilidade especial vamos nessa tomo-lhe pancada meu irmão aí ó beleza aí vocês viram eu invoquei o negócio e saí de perto fui embora fui embora tomo aí a pancada ali pela frente vai pois é essa foi a Phoebe ah pegar aqui a habilidade vai mais área de feito vamos mostrar aqui como é que fica agora a área de feito desse negócio me quero transportar aqui para o meio da galera aqui ó vamos invocar a parada aqui a área de feito ficou maior ficou bem maior para ir caramba bota bem maior nisso inimigos praticamente bem difícil o inimigo não tá dentro desse negócio aqui mas ela é forte eu gostei dela é divertido e aquela coisa no multiplayer meu irmão toma cuidado com essa mulher porque ela pode desequilibrar o jogo ela tem habilidade pra chegar perto do pessoal sem que o pessoal perceba então tô lhe falando eu já matei um bocado de gente no multiplayer assim principalmente porque o cara começa a tomar dano foge né aí você vai lá e consegue fazer com que o infeliz não esteja lhe vendo porque você vai simplesmente aparecer do nada ó aqui o negócio ficou sininho foge minha filha beleza aqui ó a habilidade começou a recarregar vamos invocar a área aqui toma ele porrada aaaah oh sacanagem mas é isso aí eu vou ficando por aqui gostei muito da Phoebe ela é uma boa personagem bem divertida vou tomar aí pra você e vai e é isso aí galera valeu tudo de bom aquele abraço tchau daqui a pouco volto com mais vídeo pra vocês fui tchau tchau tchau